Bora, bora! Bora! Cê é calma, hein? Olha! Ele quer que tanto cachorro é a rua dos cachorros Opa, dona Marília! Tudo bem, a senhora tá boa? Graças a Deus! Bora, bora! Bora, bora! Que chamevo desse povo! Bora, bora, bora! Bora por aqui! A mãe já tá lavando, olha! Diga mãe, deu 5 horas? Tchau! 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 Amém.